Nós estamos aqui na unidade de saúde Albert Sampaio. Igual a essa, agora em agosto e setembro, vamos entregar mais três lá no São Francisco e na Transacriana. São obras frutos do nosso trabalho de deputada federal. E aqui toda essa comunidade será atendida aqui do Morran, inclusive lá no Baixa Verde, porque era muito longe para eles irem para Senador Guilmar. Isso aqui, quando a gente trabalha, se dedica, tem um trabalho como esse.